Música Sonhos cancelados Sonhos destruídos Sonhos que ficaram Deus vai ressuscitar Sonhos cancelados Sonhos destruídos Sonhos que ficaram Deus vai ressuscitar Sonhos que foram perdidos Deus vai ressuscitar Um novo tempo Chegou para mim Deus ressuscitou Os olhos e a página virou Um novo tempo Chegou para mim Deus ressuscitou Sonhos e a página virou Deus faz a lei Quando o homem pensa que acabou Ele ainda mostra que realiza Sonhos Deus faz a lei Quando o homem pensa que acabou Ele ainda mostra que realiza Sonhos Sonhos Um novo tempo Chegou para mim Deus ressuscitou Sonhos E a página virou Um novo tempo Chegou para mim Chegou para mim Deus ressuscitou Sonhos e a página virou Deus ressuscitou Sonhos e a página virou E aí